Uma mulher de 42 anos foi brutalmente assassinada pelo ex-companheiro na noite dessa quinta-feira na zona rural de Mesquita. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi morta com golpes de faca. É, Gisele, a gente começa a sexta-feira, que normalmente é um dia mais leve, falando desse rescaldo de violência, você vai contar, infelizmente, de mais um feminicídio com recrinte de crueldade, né? Porque assassinada a faca. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha. Pois é, infelizmente, né? Parece um crime que tem se tornado muito corriqueiro. E cabe a gente noticiar essas situações lamentáveis, né? Em plena sexta-feira. Este feminicídio aconteceu no povoado de Barra Grande, no município de Mesquita. A vítima é a Sibélia Gomes dos Reis, de 42 anos, e o suspeito de ter matado a Sibélia a facadas. É o ex-companheiro dela, de 50 anos, com o qual ela tinha três filhos. Este casal, inclusive, já estava separado há um ano, de acordo com informações que a polícia militar colheu com os familiares da vítima, porque justamente a Sibélia e este homem, eles tinham um relacionamento abusivo, ela sofria constantes agressões, então ela se decidiu separar dele. Já havia mais ou menos aí um ano e aconteceu este fato na noite de ontem, né? No povoado de Barra Grande, a mulher, ela foi cercada por este homem e ele a golpeou com vários golpes de facas. E ela chegou a ser socorrida ao hospital daqui de Ipatinga, o Hospital Márcio Cunha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia realizou constantes diligências até localizar e prender o homem de 50 anos. A prisão dele ocorreu da seguinte forma. De acordo com a polícia militar, ele retornava para a casa dele, assim, com o jeito de que estaria fugindo, se escondendo de vizinhos, de possíveis pessoas que o estaria vigiando. Ele estava andando apressadamente e de forma muito suspeita. Ele foi preso, confessou o crime e o que chama atenção nessa ocorrência é que ele disse, de acordo com as palavras da polícia militar, ele foi frio ao relatar como tudo aconteceu, porém ele não disse o motivo. Diz que lembra de ter esfaqueado a ex-esposa, mas não disse qual seria esse motivo. Este homem, ele já se encontra à disposição da justiça, Nico. Obrigado, Gisele, por essa informação. O curioso, né, Gisele, que a gente trata alguns casos de feminicídio aqui, normalmente é comum a gente dizer que a pessoa vinha já de um relacionamento abusivo, abusivo como a ocorrência na rua espada, tem até medida protetiva, né? Já criaram o botão do pânico, uma série de outras coisas. A medida protetiva acaba funcionando como um papel apenas, como é que você mostra para a pessoa, a pessoa continua abusando, continua desafiando a lei e não pode pagar para ver. se tem ameaça, a pessoa tem que derrubar um jeito de mudar de lugar, sei lá. Acaba que a vítima tem que se trancar para não ser morta, covardemente, né? Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.